Quero você lembrar o cenário Do nosso glorioso Deus forte Que venceu o adversário Antes e depois da morte Foi no alto daquela colina Que Jesus foi crucificado Pelos golpes de mãos assassinas Quando o cinto matei o pesado Os alcozes levavam o martelo Com os cravos e lanças também Como para travar o duelo Mas Jesus não brigou com ninguém Elevado entre os céus e a terra Foi o meu bom Jesus pendurado Estava travada a guerra Extermínio ao autor do pecado Foi no alto daquela colina Que Jesus foi crucificado Pelos golpes de mãos assassinas Conduzindo o cinto matei o pesado Os alcozes levavam o martelo Com os cravos e lanças também Como para travar o duelo Mas Jesus não brigou com ninguém Jesus disse para a sua igreja Que eficaz Que eficaz em Jerusalém Convidando a todos que desejam Revestir-se do poder também Foi no alto daquela colina Que Jesus foi crucificado Pelos golpes de mãos assassinas Conduzindo o cinto matei o pesado Os alcozes levavam o martelo Com os cravos e lanças também Como para travar o duelo Mas Jesus não brigou com ninguém